Eu não vou guardar rancor e nem magoas do nosso amor Mas tentarei conquistar você seja aonde for Nunca pensei que uma pura atração poderia se tornar então forte, amor Forte amor, bate forte o coração Quando lembro do nosso amor Faz valer nossa paixão Meu bem, só quero seu amor Bate forte o coração Quando lembro do nosso amor Faz valer nossa paixão Meu bem, só quero seu amor Te convidei como a primeira vez Pra sair e passear num parquinho, talvez Que tal poder jantar E depois do vinho podermos dançar Serenatas de amor Ou quem sabe outras canções Você pensou alguns minutos e Com certeza você me respondeu bem Meu amor, não queria te deixar Nós fomos feitos para nos amar É tão grande o nosso amor Que nada no mundo vai nos separar Por quê? Bate forte o coração Quando lembro do nosso amor Faz valer nossa paixão Meu bem, só quero seu amor Bate forte o coração Quando lembro do nosso amor Faz valer nossa paixão Meu bem, só quero seu amor E no fim da noite a nos amar Você pediu para eu fazer como daquela vez Bate forte o coração Quando lembro do nosso amor Faz valer nossa paixão Meu bem, só quero seu amor Bate forte o coração Quando lembro do nosso amor Faz valer nossa paixão Meu bem, só quero seu amor Oh, 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 oh Tchau.